Música Olá família Oranita, como estão? Fico muito feliz em te ver e falar orando em seus olhos Enviamos este vídeo para te dar ânimo, coragem e perseverança na caminhada E muita força que nesse momento todos nós precisamos Nesses dias, não somente nós, mas todo mundo Estamos passando por momentos muito difíceis E com toda certeza vamos lembrar por muito tempo o que estamos vivendo durante essas semanas Mas os beijos e abraços voltarão E estou certa que voltarão mais fortes do que nunca Voltaremos a cantar na igreja, a participar do grupo de jovens E principalmente da Santa Missa Voltaremos também a dançar, brincar e a rir todos juntos E quando voltarmos a nos ver Olharemos para trás e veremos o quão forte fomos E esse momento chegará e a espera terminará Mas, enquanto não chega este momento, temos que seguir lutando juntos Mesmo com a distância sempre em sintonia, unidos na oração Porque somente perde aquele que deixa de sonhar E como sonhar é de graça, não nos daremos por vencidos Nesta batalha somos todos heróis Hashtag fica em casa, lembre-se Todos ficaremos bem Rezemos juntos e em família para que possamos superar esse momento difícil em quarentena E assistam nossos vídeos no Instagram e no Facebook Reze, curta, compartilhe e espalhe essa semente de oração E hoje, mais do que nunca, a certeza Somente a caridade salvará o mundo Um forte abraço da família Oranita e que Deus te abençoe Hashtag fica em casa Hashtag fica em casa Hashtag fica em casa Fica em casa Fique em casa Fique em casa Hashtag Fique em casa Hashtag Fique em casa Fique em casa Hashtag Fique em casa No peito leva uma cruz No meu coração O que disse em Jesus Eu vou trazer meu recado Não tenho passado Não vai se entender